Mais uma noite eu trancado nesse quarto O gole é doce e o coração é amargo Ai que saudades ter você aqui Ligo a TV pra assistir um filme de terror Todo canal que o mundo insiste em falar de amor Tudo indica que eu não te esqueci Eu não te esqueci E só ficou saudades de você Aqui tudo mudou Logo eu que não esperava isso acontecer E só ficou saudades de você Aqui tudo mudou Logo eu que não esperava isso acontecer Mais uma noite eu trancado nesse quarto O gole é doce e o coração é amargo Ai que saudades ter você aqui Ligo a TV pra assistir um filme de terror Todo canal que o mundo insiste em falar de amor Tudo indica que eu não te esqueci Eu não te esqueci E só ficou saudades de você Aqui tudo mudou Logo eu que não esperava isso acontecer E só ficou saudades de você Aqui tudo mudou Aqui tudo mudou Logo eu que não esperava isso acontecer E só ficou saudades de você Aqui tudo mudou Logo eu que não esperava isso acontecer Saudades de você Saudades de você Aqui tudo mudou Saudades de você Logo eu que não esperava isso acontecer Saudades de você Aqui tudo mudou E aí E aí